Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Também estranho, será que é rap? Mind, check, test, day talk, pretty fast Tess, já bless my head, crash, back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronto Bagulho é sério, eu não tomo em pioca Então eu me pergunto, esse bigode é para-choque de piroca Mas tá o seu lado, nessa sessão, provando no freestyle MG é um cusão, tudo sobre tais, nós é que somos Do irmão, ah, sei lá o que eu tô falando Porque sua mente me indaga, se ligando no papo Isso aqui é duas bananadas Porque a liga se separam, se aquieta um beijão A gente mexe menos, se não tem um desentenho Sabi do que tá sendo improvisado Você veio pra onda fazendo um cosplay do Johnny Bravo Tá fazendo improvisado, e ninguém tá vendo É no desenho que o Fitch assiste a Chapado Amigo, você sabe, por isso que eu te falo Lá da frente, essa porra, o Andalhote é Paraguai Espera aí, é sem caô Tô varando de nada do que você falou Porque na real, tu manda mal Ô, cala a boca, ô meu parceiro, o filho do Mr. Grau Pega o meu dedo, vai se fuder Ai, jaiô, ai, jaiô, eu vivo melhor do que você Ai, menor, chega a visão Vou te falar The Voice Brasil Não é, não é, não é, não é Ai, jaiô, ai, jaiô Pega o meu sininho, vai no papo, a tua santa, ô Sabi porque que hoje eu proceder Ai, jaiô, é melhor, menor, mas hoje eu penso melhor do que você Tem que terminar o começo, mais um minuto e meio Solta Tem que terminar o começo Ai, jaiô, eu vou soltar os olhos e o meu pênis Agora eu te pergunto, mano, como vai trocar esse pênis Sabi porque não é lá, deixa eu te dizer Por isso que eu só vou levar pro rap eu vou desenvolver Vai, jaiô, não rima tus pais No improvisor Improvisou? Ah, jaiô, não morar, meu amigo Explorei vários sites Seu rap é pior do que a gravidade Tu pagou e frato, tu passa AIDS É o filho do Mr. Brawl, você é a kid Tu fecha a boca, fica igual a Hello Kitty Porra, dá lá a boca, menor, nessa sessão Se liga, eu já falei, ele, tu é um cuzão Vai tomar no tito em, tu em Só vou trocar meu tempo quando devolver o boneco a Braem Pega a visão, tô tranquão Passa o sabonete aí, cuzão Ah, cê quer me gostar, eu pulo e tô na brisa Essa não é tua camisa Como é que você quer de mim falar Por isso que o papo reto você quer jogar e vim gastar Tu fica trocando comigo, parceiro, que a rima já sai ligeira Só paro de rimar quando devolver a botinha da Dora Ventureira Fala pro menino, teu rap é mais agradável que lavagem de intestino Valeu na bota, eu dou boné, como é que vai? Aí meu mano, devolve a blusa do teu pai Porque se liga, é igualzinho Se liga meu mano, pesado aqui na palhinha Não fala do meu pai Porque eu tenho conceito É do meu pai que se foda, tá bonito e te ganha do mesmo jeito Aí, você quer vim falar aqui no frio Por isso que na rima que eu vou te diminuir Se divertir com a minha prima, essa porra não é de Rineirândia Você tenta, ela te bica de volta pra Cracolândia, caralho Aí você começa, lá lá que você tenta Contra mim você abre processo Caralho, porra Tá, eu não fico mesmo, hein, que vem o povo Mas tu faz assim, tu não é? Eu fazer o que? Pelé, EMZ, contra Jedi E, é, Said É incrível Said, Jedi, Pelé, EMZ Marulho que gostou da rima do freestyle E Jedi, Said Marulho que gostou da rima do freestyle Calma, calma, calma Vocês não entenderam Marulho Quem gostou da rima do freestyle É de Jedi, Said Marulho que gostou da rima do freestyle Meu mano, Pelé, EMZ Marulho Marulho